Boa tarde, presidente Egídio, boa tarde, senhoras e senhores vereadores, boa tarde a todos que nos acompanham presencialmente aqui na nossa Câmara de Vereadores, uma boa tarde especial a você que nos acompanha pela TVL e pelas mídias sociais. Eu inicio a minha fala hoje destacando a participação que fiz ontem à noite no Informe Blumenau entrevista com o jornalista Alexandre Gonçalves, onde pude falar durante pouco mais de uma hora a respeito da nossa atuação aqui na Câmara de Vereadores, do espaço em que o meu partido, a qual presido aqui no município, o PSTB, está no momento de prévias e falando a respeito do PSTB, eu queria aproveitar a audiência da TV Legislativa e convidar todos os filiados do PSTB aqui de Blumenau e que porventura estejam acompanhando a nossa sessão ordinária, para que façam o seu cadastramento no aplicativo prévias PSTB, para que possam estar aptos a participar da escolha democrática do candidato que representará o PSTB nas eleições presidenciais do ano que vem. Nós temos três candidaturas, o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, o governador de São Paulo, João Dória, e também o ex-prefeito de Manaus, ex-senador da República, Arthur Virgílio Neto. São os três candidatos nas prévias do nosso partido e eu convoco a todos os filiados que sejam filiados antes de maio deste ano, estão aptos a votar e é muito importante nós podermos exercer a democracia dentro do nosso partido, o PSDB. Foi uma grande oportunidade, eu queria agradecer ao Alexandre Gonçalves, a todos da equipe do Informe Blumenau, por ter a oportunidade de conversar diretamente por tanto tempo nesse grande canal de comunicação e falar de assuntos importantes da nossa atuação aqui na Câmara e também dos nossos projetos para a nossa querida cidade de Blumenau. Eu queria também, no meu pronunciamento hoje, destacar a presença nesta manhã lá na Profamília, na Secretaria da Família, onde teve a abertura da Mini Oktoberfest da Terceira Idade. Tem algumas imagens aí, é maravilhoso ver o brilho no olhar da Terceira Idade aqui do nosso município, acompanhando, participando dessa grande festa lá na Profamília, com todos os cuidados, obviamente, com relação à Covid-19, mas é importante esses atos começarem a retornar para que a Terceira Idade aqui do nosso município possa participar ativamente da forma com que foi nessa manhã. Queria destacar lá os meus queridos amigos ali, Ege, Blaut, Ney dos Santos, estava lá também o secretário de comunicação, André Espezim, nossa vice, Maria Regina, nosso prefeito Mário, estava também a ex-secretária e hoje vereadora, Cris, também estava lá nessa manhã e também destacar a presença, obviamente, do secretário Júlio. Foi uma manhã muito gratificante e muito alegre lá na Profamília. Gostaria também de tratar a respeito do Dia Nacional da Inovação. Recebi a informação do secretário Silvio Zimmermann, que hoje é o Dia Nacional da Inovação e ele tem um grande convite aí para fazer a todos aqui da cidade de Blumenau. Na realidade era o vídeo, por favor, se puder botar o vídeo primeiro. Estão abertas as inscrições para a segunda-feira de Inovação e Empreendedorismo de Blumenau. É uma iniciativa da FURB e do Instituto Gênero que oferece oportunidade para revelar o enorme potencial inovador e empreendedor dos jovens blumenauenses. Serão contempladas as soluções inovadoras de produtos, de serviços e de modelos de negócio desenvolvidos em instituições de ensino. A cidade tem se destacado nacionalmente no âmbito econômico em diversas áreas e a inovação é possível em cada uma delas. Neste momento, os alunos têm a possibilidade de entender como transformar as suas ideias em novos negócios. Isso tudo em um espaço que proporcione condições ao desenvolvimento da criatividade e do espírito colaborativo. As inscrições podem ser feitas por meio do site www.furb.br.eu quero inovar. Esse foi o recado do nosso secretário de Desenvolvimento Econômico, Silvio Zimmermann. Agora sim a arte, por favor, Ari, que é a arte do convite aí da segunda-feira de Inovação e Empreendedorismo aqui na nossa cidade, que vai acontecer 10 e 11 de novembro. Por mais inscrições, a encerro agora no dia 31 de outubro. Fica aí o convite para todos que possam se inscrever e participar. E gostaria de requerer, vereador Ito, dois minutos, por gentileza. Mais dois minutos, vereador. Obrigado, vereador Ito. Vereador alemão, vereador egídio, que tiveram agenda na capital dos catarinenses, Fico muito feliz em saber que o governo do estado está preocupado com Blumenau, com o nosso vale do Itajaí. É importante nós lembrarmos que o nosso governador, Carlos Moisés, recebeu só aqui na nossa cidade mais de 77% dos votos. É muito voto, é muita coisa. E nós estávamos ansiosos, pelo menos posso falar por mim, por essa participação mais efetiva do governo do estado, retribuindo ao povo catarinense toda essa confiança, esse voto de confiança que nós, blumenauenses, demos, e falo demos porque também fui eleitor do Carlos Moisés em segundo turno e que, como eu disse, estava ansioso por essa participação mais efetiva. Espero que esses recursos venham o mais rápido possível, principalmente com relação a doutor Pedro Zimmermann, vereador alemão. Destaco a sua atuação, juntamente com o nosso presidente, indo buscar informações no governo do estado, sendo essa ponte entre o nosso município e o governo do estado, mas eu espero realmente que esses investimentos possam acontecer o mais rápido possível. Os nossos munícipes da região norte da cidade sabem a dificuldade que é transitar na Pedro Zimmermann, a dificuldade de manutenção que ela se encontra, e essa manutenção já deveria ter acontecido no passado e nós estamos muito ansiosos realmente para que aconteça o mais rápido possível. Então fica aí o registro com relação a essas obras do governo do estado, que Blumenau merece por todo o voto de confiança que deu em 2018 para o governador Carlos Moisés. Obrigado. Obrigado.